Você Foi uma nuvem branca No céu da minha vida E passou Você Foi a rosa mais linda No meu jardim florido E murchou Tentei Ser o vento e parar Ser a chuva e molhar E ter você comigo Não vi Que era um sonho perdido Nesse reino proibido Pretender ser um rei Talvez A culpa foi só minha Se tu não me pedias E eu te amei Senti A sensação mais pura Ao beijar os teus lábios E eu vivi Então O céu escureceu A lua entristeceu A lua entristeceu E as ilusões fugiram E vi Que a verdade chegava Nada mais me restava Se não ver-te partir Chorei 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 Como jamais chorei Quando assim compreendi Que tinha te perdido Olhei Até cansar Olhei Queremos te encontrar Queremos te encontrar No meu quarto vazio Andei Na imensa escuridão Procurando saber A razão A razão disso tudo Em vão Sua solidão me ouvia Mas com o tempo podia Consegui te esquecer Chorei Como jamais chorei Quando assim compreendi Que tinha te perdido Olhei Até cansar Olhei Querendo te encontrar No meu quarto vazio